E a Terra ganhará uma segunda mini-lua, é isso mesmo, a partir de 29 de setembro. É o que revelou uma pesquisa da Universidade Completuense de Madrid, publicada na edição de setembro da Sociedade Americana de Astronomia. O satélite extra é, na verdade, um asteroide, o 2024-PT5, que ficará pouco tempo entre nós, apenas até dia 25 de novembro. A existência dele foi registrada pela primeira vez em 7 de agosto pelo Atlas, um sistema de alerta de emergências para possíveis impactos terrestres, com asteroides mantidos pela NASA e pela Universidade do Havaí. Na ocasião, ele foi fotografado pelo Telescópio do Sistema de Sutherland, na África do Sul, e teve tamanho estimado em cerca de 10 metros de largura, o que o tornará difícil de ser avistado nos nossos céus, apesar da proximidade. O Atlas capturou dados sobre o trajeto e as dimensões do 2024-PT5 durante todo o mês de agosto, e com base neles, os cientistas de Madrid chegaram à conclusão de que ele será atraído pela gravidade da Terra e deverá nos orbitar por 53 dias até que finalmente siga o próprio caminho. O satélite é parte do cinturão de asteroides de Arjuna, que realizam órbitas semelhantes às da Terra em torno do Sol, a uma distância de cerca de 150 milhões de quilômetros. Graças às perturbações gravitacionais provocadas pela estrela, ele acaba se distanciando mais do cinturão e passando perto da Terra o suficiente para ser atraído por ela, mas não completará uma órbita inteira ao redor do nosso planeta. E em Paracatu já tem um sol para cada pessoa.